Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold Chegamos na cidade de Azalea, se não me engano Você aqui, não precisa, não, não lembro o nome da cidade Não precisa ficar tremor, eu não me aborreço com fracos Falando nisso, a líder do ginásio da cidade não está aqui Está supostamente cuidando de um Pokémon doente lá no farol Burra, eu abandono Pokémons doentes Um Pokémon que não batalha é desprezível Por que você não vai treinar lá no farol? Quem sabe você não deixe de ser um fracote Uau, que maluco brabo Então realmente não tem ninguém ali em cima, né mano? Aqui tem essas casinhas Belas casinhas Vamos lá no Pokestock e está todo mundo zoado Poké Center Boa noite Tá Ué Tá, agora foi Bom, seu Pokémon parece estar sendo bem treinado Mas eles não tem força para mover pedreagulhos Ei, use isso, use força a eles Recebi HM4 Força Ah, sou orgulhoso do meu Pokémon Ok Tá, então Já temos um Pokémon que pode aprender força Quem vai aprender força? Na verdade eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que capturar É que eu preciso arrumar um Pokémon d'água E um Pokémon Sei lá Elétrico? É, eu acho que elétrico é uma boa Então na verdade eu vou capturar uma Fluffy Ou é Uma RIP Quer dizer Que aí É, eu vou botar ela no meu grupo Porque eu gosto muito dessa porra de Pokémon Sabe De verdade Ah O Alpharos eu acho muito maneiro E é isso que eu vou fazer Já é Então Marcos 10 eu vou coisar Quando eu ver uma e for capturar Então É Eu mudei de plano Eu vou trocar ideia com esse cara Porque esse cara aqui Ele é o grande pescador do universo Pera Não, não, eu não falei isso não Ignora Ha, ha, ha Nós arrumamos um novo pescador Ganhei uma boa vara Peixes não são encontrados Só no mar São encontrados em qualquer lugar Aqui tem água Sheldr Sheldr Eu vou querer um Sheldr Vamos deixar ele dormindo Eita porra Tirou coisa pra caralho Não afetou Gente Desculpa pelo somzinho do HP baixo No fundo É que tipo Tá complicado aqui a situação Ah Eu fui idiota Tinha que ter Fiquei na frente do negócio E não recuperei o HP do Aipen Vamos ver se fica Vamos ver se fica Uhul Sheldr foi pego Mais um Pokémon Para o nosso Rolê Olha que bicho bonito Vou apelidar de Vou apelidar de Ai ai Isso ainda me confunde O nosso Do Meu nome sem ninguém Dei mole Botar ele dentro Agora vamos dar uma descansada E eu vou fazer o seguinte Eu vou para um lugar Onde eu preciso chegar Para pegar O 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 Vamos fazer agora Chega em surfar Ensina Pro Sheldr Vamos ver os golpes Que ele tem Pô Retirar Acho que Aquele É Harden Não sei Ou Alguma coisa Para aumentar a defesa Agora Eu posso Eu posso surfar Uhul Foi divertido Mais um itemzinho Agora vamos Surfar um pouquinho mais Ah Morre bicho Porra gente Calma aí Ah Zubat Vai Hypno Eu acho que aqui tem ma-hip Seja ma-hip, seja ma- É ma-hip O bom do hip é que ele nem mata, nem deixa quase morrendo o bicho Eita ma-hip, que apagade resistente é Dorme Aí, finalmente Não tem como você fugir da minha bola Porra Sério, isso tem que ser o ma-hip mais foda do universo Vamos lá, ae, ficou Pronto, estamos com nossos 6 pokémons E... Caceta, deu um bugzinho louco ali É, não vou apelidar Eu acabei lutando contra esses dois caras sem querer Que tinha dado uma ziguezira estranha E agora chegamos em mais uma cidade Uhul, essa cidade é Marrogani Marrogani City, alguma parada assim do tipo Acontece umas paradas bem legais aqui nela E... Pô, cara De coração Eu vou ter que opar o meu ma-hip agora Porque eu super vou precisar de um pokémon elétrico agora Então... Eu vou voltar pra... Pra Oveline City E é isso aí Aí lá eu vou... E vou treinar um pouquinho o ma-hip Pra poder pegar o mar e etc Eu consegui evoluir o ma-hip pra Flafly É, mas o Sheldr ainda não evoluiu Eu vou continuar upando um pouquinho mais Pronto, voltei aqui É, eu dei uma boa upada no pessoal É, a Flafly ficou com o level 29 O Sheldr 24 O Raul D29 A Bailiff chegou no level 30 E agora vamos subir essa... Essa torre aqui Que é onde a... A treinadora lá tá cuidando do... De um Anfaros, se eu não me engano É, um Anfaros mesmo E pra quem não sabe A Flafly evolui pro Anfaros Vamos seguindo Cara, aqui até um rolê bem maneiro, sabe? Com várias pessoas aqui Querendo tampar na porrada comigo Tem muito Pokémon forte essa galera Noctow Ih, Noctow vai levar pau em mim Choque Trovão Eu quero um ataque mais forte de elétrico, sabe? É que eu preciso de... E ataque Negócio é... Resolvo na magia, parceiro Super efetivo Pau Flafly fica level 30, né? Uhul, level 30 Quatro dos seis Pokémon estão level 30 O quê? Flafly tá evoluindo? Já? Socorro No episódio só evoluiu o bicho duas vezes Caceta Não sabia que era tão cedo que evoluía Soco Trovão Com certeza Esporro Esporrada de algodão Nossa, com toda a certeza do universo Ah, eu... Ah, eu só vou usar ela uma vezinho Aí eu troco pro Shellder Porque o Shellder precisa evoluir, né? Que agora falta o Shellder evoluir A Bailey vai evoluir E só Porque Meu router vai continuar sendo router Pau Soco Trovão One Punch One Punch Pokémon Pode vir de Polywheel também Que vai levar Um soquinho E acabou pra teu lado Eu adoro um Faros Puta que pariu Eu queria muito ter ele no Pokémon GO Só que não aparece Marri por aqui Trocar o Pokémon da frente O que que eu tô fazendo? Pegar essa porra lá pra trás Que agora eu vou fazendo Sabe? Upando todo mundo de 5 Em 5 levels No caso Vou trocar o Shellder na frente Quando ele estiver no level 30 Mas se ele morrer O de trás assume E assim por diante Acho que Esse é um método Tranquilo De upar, sabe? Oh, olha quanta gente, mano Tomara que meu ataque de gelo Mate essa porra Numa porrada só Matou PJ Não vou trocar de Pokémon Mais um raio Mais um raio Não vou trocar Ah, essas batalhas assim são demoradas É foda, maluco Tem o mesmo Pokémon várias vezes Tipo Seria muito mais efetivo Se ele tivesse pego um deles E treinava pra caralho Até virar um Pidgeot, tá ligado? E tampar na porrada Não faz sentido nenhum, maluco Ter 5 Pidgeys Pelo amor de Deus A não ser que tipo Ele estivesse olhando ali Hum Quero ser treinador Achei 5 Pokébolas Aí joga assim Pega 5 Pidgeys De leves sortidos E tá Agora eu sou um treinador De Pokémon voador Tá tirando com a minha cara Cheio de bicho por aí E encostou uma vez Com o seu Pokémon mais Com o meu Pokémon mais rápido Pelo amor de Deus Mas também As carinhas tão Tão overpower É um pouquinho Não muito Mas Que eu dei uma roupadinha Boa, né, cara Dei uma roupadinha Que assim Pra poder passar Essas partes aqui rápido Não tem que ficar voltando Muito pra recuperar a vida Essas paradas assim Sabe Porque Porra, daqui pra vem Vai ter um relance Pô, passar pelo mar então Mano Ó, ó Que rolê Atravessar o mar Pra chegar em Simba Simba? Acho que é isso mesmo É um saco Graulio Varela Graulio 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 Desmaiou Leveu 25 Uhul Proteger Proteger Não, não Não quero não Não quero não Não quero não Não aprendeu Ah Vai Mais um Graulio Não, não vou trocar Não vou trocar Surfar Surfar Bicho de fogo Morre rápido Com o surf Puta que pariu Em qualquer pokémon De todos Sabe Surf é um puta De um ataque bom E Bem As próximas coisas Do próximo rolê Desse rolê aqui Eu vou fazer no próximo episódio Até o próximo episódio É nóis